Campinas é sede da 38ª Aviesp, Expo de Negócios em Turismo, que acontece aqui no Expo Dom Pedro. O evento reuniu 5 mil profissionais da área de turismo. E eu converso com Vicente de Paiva, representante do Ceará. Vicente, agora com a alta do dólar, o Ceará, os destinos no Brasil, você acredita que vão estar favorecidos? Com certeza. Não só pela alta do dólar, como pelo nosso calendário, que esse ano de 2015 nós teremos vários feriados nacionais no meio da semana. Vai favorecer o incremento também de turistas que vão vir a lazer no período do meio da semana, quando isso de repente só ocorreria mais no final de semana, sim. Durval, qual a importância da Aviesp para Campinas? Eu acho que a Aviesp é um grande momento que a gente tem de ter um contato direto com os operadores, não só essa parte de pegar papel, material, mas você conhecer face-to-face, cara a cara, os operadores. Então você sabe direito quem você está tratando, então é muito mais um networking do que uma feira em si para pegar papelaria, material. E eu acho muito importante esse contato direto entre o agente de viagens e o operador de viagens. Participaram do evento diversas autoridades, entre elas Samuel Rossílio, secretário municipal de desenvolvimento econômico, social e de turismo de Campinas, além do ministro do turismo Vinícius Lages. Questionado sobre sua possível queda, assunto que dominou a imprensa nos últimos dias, o ministro Lages disse que tanto a presidente Dilma quanto o vice Michel Temer não sinalizaram nenhum pedido para que ele deixe o cargo. Mas segundo o ministro, tudo pode mudar. Existem especulações sobre mudanças, ocorrem todo dia. A verdade é que a presidenta tem sinalizado uma apreciação muito positiva do nosso trabalho. Em nenhum momento não me envolveu em nenhuma discussão sobre mudanças, de forma que eu sigo trabalhando firmemente. Concretamente, não existe nenhuma posição definitiva, mas evidentemente que isso é uma decisão que cabe à presidência da República. Da parte da presidenta, do próprio vice-presidente Michel, dos que eu tenho maior envolvimento e compromisso com a minha indicação, nenhum sinal em contrário da minha não permanência. Mas tudo pode acontecer, claro.